Olá a todos Bem-vindos a mais um Maluco Beleza Quem é que está à minha frente? Um Maluco Beleza Ui, estava alguma coisa a tocar, é o teu telemóvel É o teu? É não é? Estamos se quiseres atender É o Maluco Beleza Leonel Vieira Que é cineasta, produtor Está bem, assim? Está bem E que estávamos aqui à conversa Antes de começarmos a gravar Aqui o Maluco Que já querias vir cá há mais tempo Eu também já te queria cá há mais tempo Mas houve aqui uma situação Que me recordou o teu nome Que foi a estreia Do Tira e Queda Filme protagonizado Por Eduardo Madeira e Manuel Marques Produzido pela tua Stop Line Se bem que não é realizado por tipos, não? Não, não É por um jovem realizador chamado Ramon Ramon de Los Santos Eu queria alguém assim meio estrangeiro Fiz uma curta com ele, não sei se sabes Fizeste Não Exatamente Fizeste E estás muito bem na curta Opa! Estás muito bem na curta Não E adoro aquela curta Aliás Trago o Ramon para a produtora Por causa da curta? Uma curta que mostra o talento Que existe de um realizador Eu sou suspeitíssimo, não é? Porque eu fiz o filme com ele E foi um desafio E tu me conheces mais ou menos como ator Aquilo tem zero comédia, não é? E aliás zero comédia Não, aquilo é um thriller negro Só com um protagonista Só com um protagonista Mas eu acho brilhante aquela curta Deixa-me mostrar aqui, Marco Eu tenho aqui o trailer Vamos ver aqui o trailer Eu gosto muito Mas gosto muito A razão Ele andava há muito tempo atrás De mim e sabias A sério? Ele andava, ele queria me conhecer E depois quando eu vi esta curta Convenceu-te Convenceu-te Isto foi feito numa noite Numa 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 garagem Numa reparca de estacionamento Mas acho que está tão bem filmado Tão bem montado Tu estás bem Está tudo Atenção Os tempos É um tipo de cinema Que eu gosto muito E o filme faz Nós vamos falar disto Com certeza O filme faz Quando se faz Quando se capta Mas faz-se Sobretudo na edição E este tipo de thrillers E de curtas A edição é fundamental Porque Só assim É que se consegue criar As tensões A edição Está como Quando os poetas escrevem Eles são poetas Porque Porque Beberam ao longo de muitos anos Muita coisa Assim Aprenderam Inspiraram-se Portanto Eles não são poetas Naquele momento Eles são poetas Porque são poetas Ao longo da vida Mas é aquele ato De juntar as palavras E criar silêncios Ali Ali Exato É edição É aquele momento Aquele momento De decidir Se a palavra É aquela Se aquilo Tem uma vírgula Se o parágrafo É o outro Se interrompe Aquilo Aquilo que faz O detalhe Da poesia Aquilo é edição Nunca tinha visto isso Nessa maneira Um poeta é um editor Das palavras Não O momento é O momento que ele escreve é Porque o poeta O poeta cria Quando passei por um bosque Quando está a meditar Quando está a passear Quando está a olhar para o mundo Quando está a dormir Quando está a sonhar Quando está a jantar Aí é que ele exerce Porque o poeta respira a poesia Mas o ato de criar a poesia Aquela poesia Ela é É aquele momento O que torna as poesias singulares É a decisão Do que fazer com as palavras Sim Portanto não foi Ele de certeza Que foi influenciado Por ler Outro poeta E ler Aquelas mesmas palavras Ditas por outro Ou por ver poesia De outra forma Porque a poesia Também está no bailado Também está na natureza Também está no Sim A poesia está De outro lado Sim Revela-se em mil aspectos Mas no momento Em que ele decide Fazer aquilo com as palavras Parar a palavra Escolher aquela e não outra Mudar o parágrafo Aquilo é edição A edição Eu cada vez Eu gosto muito de editar Mas cada vez Tenho mais a duração Para a edição Isto é uma pergunta Básica Sobretudo para quem Já é no meio Mas eu Eu aqui Revelo todas as minhas As minhas Ignorâncias Um realizador Nem sempre Há o director's cut Portanto é Há a edição Digamos assim Há o corte Do diretor Mas Normalmente aquilo Que nós vemos no cinema É No teu caso em particular Como é Tu acompanhas tudo Vês só o final Vás lá a meio E como é que as coisas funcionam Normalmente contigo Como produtor Sim É assim Eu tento ser um Eu sou um produtor forte Mas sou Mas sou moderado É assim Eu entro Quando entro Eu piso forte Mas eu dou muito espaço Para os Porquê? Porque sou realizador também Sim E eu dou muito espaço Para os realizadores trabalhar O que eu controlo é muito Não, mas eu por acaso ia perguntar E tu enquanto realizador Ah, eu enquanto realizador Ou seja, tu realizas um filme O filme vai para a montagem Esta é a minha ignorância Lá está Um tipo que é ator já há uns anos Como é que depois isso se processa Enquanto o realizador está Emiscuído sempre No processo de edição Há realizadores que deixam o montador Há montadores absolutamente brilhantes E deixam os montadores Fazer uma proposta de montagem Sim Ah, gostei Altera-me isto E num discurso completamente aberto Subjetivo Diz assim Pá, acho que podias melhorar-me o ritmo Esta personagem tem demasiada presença Acho que ela está muito dura Tira-lhe cenas tão duras Bom Isto é completamente subjetivo A apreciação Eu não Eu não faço isto Como é que tu fazes? Eu não faço isto Eu primeiro gosto de ficar sentado Com o montador e trabalhar mano a mano Decidir Aliás Eu gosto de montar Pois Eu só não sei mexer nos computadores Tu sabes que eu nunca tive um computador portátil Nunca tiveste? Nós estamos em 2019 Não sei se você já sabe Eu só tenho Eu só tenho essas ferramentas Desde que existem os iPads Os tablets Os tablets E porque aquilo me parece fácil de eu andar Não pesa Não me incomoda muito E acho tudo aquilo Uma lógica muito simples Incomoda-me andar com muita coisa atrás de mim E o que eu tinha Tenho a sorte de ter há muitos anos uma secretária Portanto eu só Para ter uma noção Quando eu escrevia Sombra dos Abutos Eu escrevia à mão E mandei escrever Em que ano? Em que ano? Eu acabei o curso em 93 Escrevi no ano de 94 Já havia computadores Já? Já A internet não havia A internet era fraquinha Era fraquinha Sim Não mas eu lembro-me de chegar à produtora que produziu Ah não? As produtoras quase não utilizavam os computadores na produção de um filme Sim Mas eles tinham os computadores E o dossiê que eu mandei do Guião Foi feito em Mas eu também tinha uma máquina Elétrica Mas também me irritou profundamente Ah não? Eu lembro-me quando pediu o meu pai para me oferecer uma máquina elétrica Sofistica Porque eu vou escrever um Guião O meu pai reaceceu-me que eu tinha estas ideias peregrinas Eu vou escrever agora também Pintor agora escreve Está bem Está bem E agora precisas de uma máquina elétrica Claro que eu não escrevi nada na máquina Porque ele dá Vamos escrever à mão um Guião Escrevi um Guião todo à mão Com letra de máquina ou a letra A tua própria letra Não, a minha letra Como os escritores Ainda à moda antiga Uma sebenta E cada página ia fazendo E com a formatação de um Guião Os blocos descritivos Os que eu saio Os blocos descritivos Os diálogos à direita E tudo isto Só que a mão Só que a mão Deixa-me aqui ver Deixa-me recordar Qual foi a produtora que Era em For Filmes Depois infelizmente Desapareceu A Sombra Será que isto está no 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 YouTube Fez-se uma edição este ano A Cinemateca A Cinemateca reeditou o filme este A Cinemateca Não A Academia de Cinema A Academia de Cinema reeditou o filme este ano Este filme Está aqui Já está no YouTube Não sei se vocês noção Está Uma hora e vinte e seis Tem a duração deste filme E está toda Está tudo no YouTube Isto incomoda A tua obra a estar aqui no YouTube Não E eu podia estar a ver sem pagar Nada Não, nada Não incomoda nada Eu digo muitas vezes às pessoas Porque Ah, isso eu quero perceber Ah, procura-me no YouTube Eu percebo Isto é como a evolução da língua Eu dizia isso Noutinho Como uma pessoa da cultura Do governo Há discussões Que nós temos Sem pensar muito no passado A evolução da língua De todas as línguas Mas a evolução de uma língua Faz-se sempre Por uma via popular E os académicos É que de X em X tempo Se juntam E decidem tornar aquilo Uma coisa Aceite, aceite Sim E o que é que fazem Registam A evolução popular da língua Exato E eu dei como exemplo A língua do meu povo Mirandês Aquela língua Até há umas dezenas de anos Não era oficial E só não era oficial Porque ela não tinha um dicionário E uma gramática Escrita E o que fizeram Quando um determinado Político Mirandês Decidiu levar à Assembleia Da República A proposta Do Mirandês Ser a segunda língua Oficial portuguesa Foi pegar uma língua Que existia Há séculos E dizer Fundamentou O que tínhamos Então o que é que pegaram Alguns letrados Mirandeses Que sabiam muito a língua Fizeram um levantamento Alguém investiu dinheiro Para fazer um levantamento E fez-se um dicionário E uma gramática Oficializou-se Claro Mas o que ela fez Essa língua Ela existiu cego O que fez foi naquele dia Isto aconteceu com o português Aconteceu Com todas as línguas Aconteceu isto O que nós muitas vezes Temos o hábito É de querer bloquear coisas Que questionamos Como elas Como se elas fossem Verdades absolutas E não questionamos Onde é que foi o lugar Em que elas se tornaram Verdades absolutas E o que é que elas Dizeram antes E tudo é uma questão Temporal sempre Estou fazendo paralelismo Aqui com esta evolução Em que isto era impensável Em 1997 Quando fizeste este filme E escreveste-te à mão Pensar Um dia em 2019 Antes que isto já está Isto já está no YouTube Desde É recente Desde 2018 Está aqui Publicada 4 de junho de 2018 Um dia em 2018 Qualquer pessoa De qualquer De um telemóvel De um smartphone Não fazia a mínima ideia Vai ver isto Sem pagar nada No YouTube Não fazia a mínima ideia Sabes que o filme Não ias acreditar O meu filme Arte de Roubar É o filme mais pirateado No YouTube Na saída em DVD No dia que lançámos o DVD Lançámos Fizemos um lançamento Muito grande Lançámos 60 mil DVDs Em todos os quiosques Em todas as superfícies Fizemos um lançamento Brutal Com a nós Audiovisores E no dia Do lançamento Tinha 12 mil Downloads Numa torrente qualquer Não deixa de ser um grande elogio Apesar de pensar Isto são 12 mil Mas eu fiquei feliz Eu fiquei feliz Dinheiro que sentiste De não ganhar Este dinheiro Não ganhei Porque há pessoas Não Mas eu não penso Eu não penso diretamente Só isso no dinheiro E estava a ter isso da língua Pela mesma razão Nós estamos numa fase De adaptação De uma linguagem De adaptação De uma ferramenta De comunicação Nós estamos numa fase Nós estamos no meio do furacão E tudo isto Um dia vai ser organizado Isto vai ser organizado Nós estamos Temos a sorte Estamos a assistir Estamos a assistir Ao nascimento De tudo isto Isto é a mesma coisa Que o Chaplin Estar a fazer cinema Com a consciência Que ia ser a maior arte De entretenimento Do planeta Ele não tinha Achas que estamos de alguma forma A ser pioneiros, não é? Todos nós Todos nós Tocou-nos Tocou-nos Portanto vivemos E isto é fruto Portanto o que eu não faço É fazer guerra À natureza das coisas Portanto não te insurges contra isto Não Desde que isto não faça um mal à humanidade Sim Arte de roubar Lembro-me perfeitamente Este sim Este vi E foi um grande sucesso Foi de facto um grande sucesso Se bem que Mas não foi um grande sucesso Na sala de cinema Não foi Mas foi um filme Que vendi para muitos países Foi o primeiro filme Que eu vendi para países Considerados Países ricos Sim E passou nos Estados Unidos? Passou Estava a ser pirateado Estava a ser vendido E não me davam contas Da venda nos Estados Unidos E estreou Estreou no Benelux Pela Warner Estreou em muitos países A Itália comprou Mas não funcionou Na sala de cinema Mas não funcionou Na sala de cinema em Portugal Tens no céu Quantas pessoas viram? À volta de 30 mil pessoas Mas para mim isso não funcionaram Ou seja, aquilo Por alguma parte do senhor Português É um número O filme mais visto O ano passado Pedro e Inês Fez 40 mil Pois sim E não é ridículo 40 mil? É É muito ridículo Como é que chegámos aqui? Apesar de tudo É porque eu acho que Porque não fizemos certas coisas É porque nós não fizemos bem Se muitas coisas Ou não é nem fazer Não fizemos bem É não fizemos certas coisas Nomeadamente? Nomeadamente Não trabalhámos na direção certa Às vezes não precisamos De fazer Tão bem as coisas Porque as coisas Não se fazem bem Porque nós decidimos O que precisamos É decidir fazer as coisas E nós não temos planos Eu quando olho Por exemplo A Avenida da Liberdade Onde eu tenho escritório E ainda hoje olhei Porque agora não tem folhas E vejo a arquitetura Da Avenida da Liberdade E penso nas aberrações Que se construíram lá E na Gran Via Em Madrid Onde eu estive na semana passada Onde eu vou quase todas as semanas A reuniões de trabalho Não tem essas aberrações Porquê? Porquê que nós não tínhamos Um PDM Há anos? Porquê que não tínhamos Os PDMs decentes? Porque nós dizemos assim Nós somos um país Que não pensou muito Que não faz o planeamento Não há planeamento em nada Em nada O cinema então nunca Nunca o teve Mas também não tivemos PDMs para as cidades Por isso que acabámos Com a arquitetura Do interior da maior parte Das cidades Não se fez um país Que é lindo Porque não nos preocupamos E as casas-casas São feias São feias A maior parte Elas são feias E não é preciso ir muito longe Aliás Podes ir longe Perto Podes ir à Damaia Podes ir à Damaia Como pode ser em Bragança Ou em Miranda Falas de mirandês? Não Zero Zero Nenhuma palavra em mirandês? Não Deixa-me ler Uma palavra que a minha filha sabe Ou um palavrão? Não Uma palavra que a minha filha sabe Há palavrões em mirandês? Agora de repente Espera um segundo Uma palavra que a minha filha De como é que é? Que eu lhe chamo sempre Que é o mesmo que a Diabrete Que é Mafarrico Mas Mafarrico é português também Não Mas é mirandês Ah Tem a origem de Mafarrico É do galaico Que é diabo Não é diabo Diabrete É do galaico português Que é outro nome do Belzebú Belzebú Mafarrico Bom Eu tenho aqui uma plataforma Eu já te expliquei Antes de entrarmos no ar Que é o patreon.com Barra Rui Unas Que é uma plataforma De apoio ao Maluco Beleza Aliás Se estão a ver E ouvir este podcast Sabem que é a melhor forma De vocês apoiarem o nosso projeto Basta um euro por mês Um euro por mês Malta E já estão a apoiar O nosso Maluco Beleza O vosso Maluco Beleza Porque isto é feito Essencialmente Para vocês E por vocês São vocês que garantem A existência do Maluco Beleza E neste momento Já estamos com 2.200 e tal patrono Já tivemos 2.500 Chegamos a esse pico Eu gostava muito De alcançar outra vez Este número de patronos Uma das possibilidades Que eu dou aos patronos É de fazerem perguntas Aos nossos convidados E eu fiz aqui um post Anunciando a tua presença aqui Aqui estás tu Anunciei a tua presença E aqui estão as perguntas Que entretanto apareceram Ainda não as vi Nem eu nem tu Portanto vamos ser surpreendidos Com as perguntas dos nossos patronos Não te preocupes Porque eles são todos Muito bem informados Não há perguntas E se houver alguma pergunta indiscreta Tu estás completamente à vontade Para não responder O Luís Lopes Pergunta Antes de mais parabéns E obrigado aos dois por insistirem Pergunta para o Leonel Leonel Como é que um rapaz de Miranda Chega a Lisboa E inicia a carreira Com um sucesso bilheteiro Como foi Zona J Conta-nos um pouco Do início da tua carreira Abraça toda a equipa do Maluco Muito obrigado Luís Ele fala do Zona J Mas ele desconhecia A Sombra dos Abutus Mas o primeiro é Exito é o Zona J Sim A Sombra Eu ganho muitos prémios Com a Sombra dos Abutus A Sombra dos Abutus É um filme premiado Mas que não tem muito sucesso Ganhaste o respeito Entre os teus pares Sim A Sombra dos Abutus Então hoje Se ouvis os críticos E os jornalistas Ainda me continuam a dizer O teu melhor filme Foi a Sombra dos Abutus Foi o teu melhor filme 1997 Sim Porque de facto ganhei E tive a crítica Tratou-me muito bem Ganhei prémios Ganhei muitos festivais Corri o mundo inteiro Estive Eu no dia Estava a contabilizar Enquanto os festivais O filme foi selecionado Porque como disse Foram qualquer coisa Com 50 e tal festivais E fartaste de passear Fastei-me de passear É verdade Com 20 e poucos anos Fastei-me de passear E achei muito Deve-me um dia Chegar à Alemanha E mandar uma limusine Buscar-me com um segundo E eu disse Isto está baixo Escondi a profissão certa É isto que eu quero Eu com os meus tenenzinhos Tinhas 20 e o quê? Eu fiz o Assombra dos Abutus Com 25, 26 anos Ok Tu eras mesmo jovem E depois com 27 já estava A fazer o Ballet Rose E aqui Zona J 1998 28 anos Foi um filme Eu lembro perfeitamente Quando isto foi Uma pedrada no charco Nunca se tinha feito Um filme Com estas características E fala um pouco disto Como é que surgiu Isto Isto Assim Eu faço A Sombra dos Abutus Por uma Por uma razão espontânea De eu contar Uma história Das histórias Do meu avô De fronteira De coisas Eu gosto De muito gosto Na nossa história Na nossa história Na nossa história Recente E na PIDE Isto eram temas Que me interessavam Portanto aquilo foi Uma história espontânea Daí salto Para um contrato Do Ballet Rose Que era um pedofilia A época Por uma proposta Da RTP Porque o meu filme Deu muito o que falar A Sombra dos Abutus E ganhei os prémios Era desconceituado Era o miúdo do realizador Estava quente Estava quente E propõe-me Fazer uma grande série De televisão O Zona J Está na sequência Disto Ou seja Eu comecei a receber Telefonemas Para fazer projetos Eu não Isso é um sonho Eu não tive férias Eu fiz a Sombra dos Abutus E antes de que acabar A Sombra Eu comecei O Ballet Rose O Ballet Rose E antes de acabar O Ballet Rose Estava a fazer as misturas Já estava a fazer A pré-produção Do Zona J Então respondendo A esta pergunta do Patrono Não foi difícil Fazer o Zona J Não Nada O Zona J foi assim Um projeto Como é que aconteceu Quando eu estava Na Sombra dos Abutus No estúdio Que era a antiga Videocina Eu conheço o produtor O Tino Navarro E ele ouve falar De mim dentro do estúdio E pede para ver o meu filme E dá-me uma grande opinião Sobre a montagem E eu sigo a opinião dele E dou o corte No filme Que ele me diz Que ele me sugere Ele convida-me Para me dar um café E dá-me um cartão E diz-me Quando acabar isto Se quiseres fazer outro filme Está aqui o meu contato Vem ter comigo Que eu produzo isto Não, digo assim Vem ter comigo Vem falar comigo Eu não fui falar com ele logo Porque entretanto Recebo o convite Da direção da RTP Para fazer O Balé Rose O Balé Rose Ele diz-me O que é que queres fazer? E eu ando a escrever Num novo guião Sobre a comunidade africana Em Portugal Só que no Porto Porque eu era Um tipo do norte Estava no Porto Eram as minhas referências Na ribeira do Porto E estava a escrever esse guião E ele disse Ah, estás a escrever esse guião Mas olha Se é isso que queres fazer Eu tenho aqui um guião Tu continues a escrever esse Quando estiver pronto A gente lê Mas tenho aqui um já pronto Que te posso dar para ler Que é essa temática Só que se passa em Lisboa Ali num bairro em Chelas Epá, e se tu gostares A gente começa a fazer esse filme Daqui a três meses Começamos o filme E eu não acreditei bem na história E disse A sério? Sim, sim Lê-se, gostares A gente começa o filme já Começa o filme em breve Epá, eu não queria acreditar Assim, espera lá Isto não era tão Isto é assim Isto é assim Isto é assim Isto é assim Isto é aquilo que é Lisboa E os filmes caem Os filmes caem assim Que parte é que eu não estou a entender E li o guião Era um guião do Rui Cardoso Martins Que trabalhava no público Nunca tinha sido feito Se bem me recordo Um filme com estas características Com esta realidade E tão urbano E o que eu fiz Foi pegar num guião Que era uma proposta Isso tinha sido o Tino da ideia O Tino Navarro tinha sido a ideia Prepor o Rui Fazer um Romeo e Julieta Num bairro negro Só que na altura Eles julgavam que isto era um filme De nicho Eu lembro-me dele dizer A ver se conseguíssemos fazer 50, 70 mil espectadores Tu estás muito bem Tu tens mão para isto Tens este olhar E tens esta realização Mas deu-me muita liberdade Para fazer O que eu fiz Eu gostava muito Dos realizadores negros Eu gostava muito Do Spike Lee Sim E na altura Quando eu venho de Madrid Eu tinha chegado de Madrid Há um ano ou dois Estes filmes estavam a dar cartas Sim Ainda agora Eu fui resgatar À minha videoteca Um filme que vou rever Que era o Histórias del Cronan E era o grande filme do momento Era filme disto Sim Mil dos bairros Sim Mil dos bairros E eu tinha vontade de fazer isso Por isso é que eu estava A escrever o meu guião Portanto Eu sabia do que estava a falar A minha geração em Madrid Andava a fazer isto E eu sabia do que estávamos a falar E o produtor deu-me a liberdade De eu transformar isto num filme E o que eu fiz Em vez de tornar isto mais glamouroso Eu transformei isto num filme Mais duro, não é? Sim Eu vi isto um bocadinho mais Para uma coisa que eu gosto muito Que é o neorrealismo italiano E que um cinema latino-americano Tem muito Os mexicanos Que depois os brasileiros também fazem Mas é um cinema sul-americano todo Que tem isto Que eu conheço bem Mas são as coisas que é duro É um cinema mais duro É um cinema É um cinema que tem Que faz uma mistura Entre a linguagem do cinema americano E isso distancia-se do cinema francês Da grande escola de cinema francês Que é É um cinema que tem Tem um retrato social muito forte Mas utiliza a gramática A forma da gramática Utiliza como Os americanos Por todo o continente sul-americano É É invadido É contagiado Pela narrativa Pela cultura americana Claro Então toda a forma A narrativa É É gramática É americana Mas o conteúdo é Mas a alma é profundamente É profundamente Não é latina Porque isso é uma redundância É profundamente europeia Se quiseres Mas eu acho que não estão A forma de olharem para as coisas cruas Não Eu gosto mais do ritmo Se puder utilizar esta palavra Eu gosto mais do ritmo De como os sul-americanos Olham para a pobreza E para os silêncios Os pânicos Para os silêncios Olham de outra forma Viste o Roma? Vi Estamos a falar disso Aquilo é uma realidade Não sei se estou aqui México É um bairro do México Aquilo é um famoso bairro Da cidade do México DF Acho das obras mais lindas Que eu vi Nas últimas décadas Eu estou absolutamente contigo Só de falar do filme Eu quase me emociono Eu emocionei-me a ver o filme Está no top 5 Dos meus filmes preferidos Eu já disse É dos filmes mais bonitos Mas eu andei a dizer isto A toda a gente Como os maluquinhos Todos os dias Andei a obrigar as pessoas A ver o filme É magnífico Voltei a ver Uma coisa das grandes Obras clássicas Ali está Só com uma diferença Já há muito tempo Não se fazia um filme assim Já há muito tempo Não se fazia um filme assim Com a diferença Que tem uma personalidade Própria Ali está a grande base Das grandes obras clássicas Mas depois tem uma Personalidade própria Bom, depois isto Estava-nos equipando Para mangas Temos tempo para isso Temos tempo para isso Estás no sentido certo A forma como ele trabalha A Câmara Por exemplo Nas escolas de cinema Na escola Eu estudei na escola Superior de cinema de Madrid Os professores diziam-nos sempre Uma coisa académica Que é A Câmara não pode andar a fazer S Não pode fazer panorâmica Para a direita E depois voltar para a esquerda O filme começa com panorâmicas E acaba É só panorâmica Só panorâmica E faz de ida e volta Várias vezes Viste o filme, Marco? É pá, Marco Tu tens de ver o filme Marco, tu tens de ver este filme O filme é Começa justamente com aquela enorme panorâmica Aliás, panorâmicas Para lá, para cá Para lá, para cá É só o único movimento de cinema Que o filme tem São panorâmicas Quase nem só E depois tem sempre Uma mise-en-scene Que ajuda Tudo é composto sempre No movimento das panorâmicas Pouquíssimos grandes planos Tudo em planos gerais Tudo em planos gerais Pouquíssimos É um filme essencialmente Em planos gerais De uma fotografia Feita em 60mm Que era raro Fotografar-se em 60mm Ou 70mm É um filme todo Feito Recuperam e filmam Em película Em 60mm Se repararmos nos detalhes Do fundo É raro conseguires Hoje não há nada Que consiga fazer isto O detalhe como tu vês Os fundos Sim As folhas das árvores Na rua Quando és para a rua Olhas para o brilho Sim Quando olhas para a composição Daqueles movimentos Todos na rua Os carros de lá Tu percebes os carros de lá Sim E não é a mesma coisa Que o foco de televisão Que mostra tudo Não Aqui tem uma profundidade Trabalhada Mas tudo tem uma leitura Eu tenho de fazer esta pergunta É a pergunta da Algebeira Mas cá vai Tu enquanto realizador E produtor Tu quando vês uma obra-prima desta E estamos a falar de uma obra-prima Tu consegues desfrutar Em absoluto Ou há sempre ali O produtor Barra realizador A ver como é que o gajo fez aquilo Não Como é que eu faria aquilo A primeira vez Quando os filmes são muito, muito bons Eu esqueço a parte da análise técnica E só desfruto do filme E depois Eu vejo sempre os filmes muito bons Ah portanto reviste o Roma Depois volto lá para estudar Sim, sim Depois volto lá para estudar Tenho muitas perguntas para ti, Leonel Portanto Eu vou ter que recorrer aqui mais uma vez Ao patreon.com.br De volta o apelo a serem patronos Malta vá lá Seguidor de Cristo É o nosso patrono Que pergunta Um banhagem aos dois Antes de mais votos De um santo 2019 Eu não sou muito católico A minha pergunta para o Daniel É sobre um dos últimos filmes Que realizou O Perdidos Qual a ideia por trás Da realização de um filme igual A um já existente O Open Water Adrift Obrigado e boas conversas Bem-vindas ou bem-vindas ou bem-vindas Estou chamando-tendo Estou chamando-tendo